Fala, galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área com mais uma entrevista. Nós vamos chamar agora uma aprovada no concurso do TJ Piauí. Vamos falar um pouco da sua trajetória estudando para concurso na área da psicologia, como ela encontrou psicologia nova. E vocês devem fazer a primeira pergunta agora para nossa colega Ingrid. Ingrid, será que uma pessoa com 16 anos de idade, 19 anos de idade, pode passar no TJ Piauí? Seja bem-vinda, Ingrid. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, professor. 16 não, bota aí mais uns 9 anos, 25 anos. Antes da gente começar aqui a gravação, perguntei para ela, nossa, cara de novinha, já passou. Como é que foi? Você passou em qual concurso e qual banca? Passei no TJ Piauí, no Tribunal de Justiça do Piauí, pela banca IDECAM. IDECAM. É aquela prova que todo mundo se chama de maldita. Foi uma prova ruim? Em partes. Eu acho que seria errado se eu dissesse que a prova foi completamente ruim. Na parte específica de psicologia, eles cobraram exatamente o que estava no edital, sem tirar nem pôr, conseguiram cobrar realmente todos os pontos trabalhados. Na parte de português, já foi bem complicada, né, e legislação específica também. Eram essas três disciplinas. Eu considero que psicologia foi que eles foram mais nossos amigos. Adoro gente sensata. Eu concordo com você. Foi uma prova bastante extensa e cansativa. Mas não vejo que tenha sido uma prova ruim. Foi o seu primeiro concurso? Foi. Eu nunca tinha estudado para concurso público. Na verdade, eu nem me considerava, nem considerava essa possibilidade de algum dia estudar para concurso público. Qual foi a sua posição? Eu fiquei em primeiro lugar nas cotas. E oitavo na ampla concorrência. Eu quero que você seja chamada logo. Tem expectativa de quando que você vai ser chamada? Tem expectativa para esse ano ainda. Para eles chamarem as pessoas que estão dentro das vagas, né. Então, dizendo, né, as boas línguas estão dizendo que o presidente quer nomear logo. Tem orçamento para isso, não tem? Tem. TJPAUI é bem... Você chegou a assistir a nossa live com a Laila? Sim. Na verdade, essa live foi extremamente importante para mim. Tanto a live quanto eu fui fuçar lá no Instagram para conseguir o Instagram dela. Consegui pelos comentários do YouTube da live. Alguém tinha comentado lá o arroba dela. Eu fui procurar. Massa. Dialoguei com ela, né. Falei que eu estava em dúvida se eu faria ou não, se eu colocaria para cotas ou não. Porque eu já uso cotas desde a faculdade. Mas eu estava em dúvida se eu usaria ou não. E aí, com a fala dela, foi extremamente importante para eu tomar a minha decisão. Bem rapidinho, antes da gente falar desse ponto de cotas. Porque eu acho que é muito importante. Primeiro, agradecer a Laila pelo carinho que ela teve conosco. Ela é um ponto fora da curva. Ela é acima do normal. Então, como servidor, eu posso dizer isso pela consistência de tudo que ela falou durante as nossas entrevistas. E, claro, daqui a mais de 10 anos, eu vou chamar a Ingrid para conversar. E vou querer o mesmo nível da Laila, viu? Laila levantou um nível tão alto que ficou difícil. Mas brincadeiras à parte, daqui a pouco, daqui a mais de 10 anos, eu quero encontrar de novo a Ingrid para saber. E aí, Ingrid, como é que é o TJ Piauí e tal? Lucas foi em primeiro lugar. Lana Valéria, segundo Olga. Isabel. Estou falando do nome dos nossos aprovados. Francisca, Pedro, Ingrid, Emeline, Matheus, Juliana. A quinta das cotas foi aluna nossa. Alda, Vanessa. Sátila, primeiro PCD. Um grande abraço, Sátila. Eu quero muito essa entrevista aqui. Já o décimo concurso que ela passa, o nome dela está sempre lá. Maria do Espírito Santo. Gente, foi uma enxurrada de aprovados. Então, no TJ Piauí, na lista dos 10 primeiros, nós só não demos aula para o sexto lugar. Nossa. Dos 11 primeiros, nós só não demos aula para o sexto lugar. É um sucesso enorme. Ingrid, vamos tocar nesse assunto cotas. Eu gostaria muito, não planejei isso contigo antes de nós começarmos a conversar, porque eu vejo que ainda tem muita coisa nebulosa na cabeça do concurseiro na área da psicologia. Quando que uma pessoa deve optar por cotas e quando não? Pronto. Perfeito, professor. Então, eu vou falar da minha experiência e falar de uma forma sensata. A lei de afirmações sociais e afirmativas sociais de cotas abrange pessoas negras. O que são pessoas negras? São pessoas pretas ou pardas. Pessoas pretas são as pessoas, vamos dizer, de pele mais retinta, digamos assim. E as pessoas pardas são pessoas de pele um pouco mais clara, muitas vezes fruto da miscigenação. Na miscigenação que ocorre no nosso país há muitos e muitos anos, desde a colonização do Brasil, de brancos e pretos. Então, a lei de cotas abrange essas pessoas. Quanto que a gente deve usar ou não essas leis? A lei de cotas é uma autoafirmação. Ou seja, o senhor pode dizer, eu me considero uma pessoa preta. O senhor vai lá e diz isso. Há alguns anos foi aprovada as bancas de heteroidentificação para que seja declarada a veracidade da sua autodeclaração. Ou seja, o senhor pode dizer lá, olha, eu sou preta, eu me autodeclaro pessoa preta. Só que a banca vai olhar para os seus fenótipos, né? Os fenótipos são as nossas características visuais, digamos assim, para bom entendedor, né? São as características visuais. E, através desses fenótipos, a banca vai declarar se a tua autodeclaração é aceita ou não. Quando que eu acho que você deve se autodeclarar, né? Pessoa negra. Quando você compreende que os seus fenótipos são, de fato, de uma pessoa negra, né? Então, eu fiz essa brincadeira aqui, dando o seu exemplo, mas para entender que o senhor é um homem branco, né? Então, provavelmente, se você se autodeclarasse pessoa negra, a banca iria indeferir a sua autodeclaração, né? Então, o que é um fenótipo de uma pessoa negra? É esse nariz, né? Mais achatadinho aqui para baixo, a boca carnuda, a pele, óbvio, né? A cor da pele, a textura do cabelo, né? No caso, o meu cabelo, ele sofre procedimentos químicos, mas o meu cabelo, naturalmente, é um cabelo crespo, né? Cabelos crespos, cacheados, enfim. Então, isso faz parte dos fenótipos. Eu acho que é uma questão de você se conscientizar sobre o seu lugar de fala para poder decidir. E também é uma questão estratégica, se a gente for parar para pensar, né? Porque se você sabe que você tem um direito, né? Até porque a lei de cotas é uma reparação histórica, né? Frente a anos e anos de preconceito, anos e anos de discriminação, onde a pessoa negra não tinha, né? Não alcançava o mesmo lugar das pessoas brancas. Então, é uma questão também até um pouco estratégica. Ah, se eu consigo, né? Se eu tenho esse lugar de fala para competir de dois modos, né? Tanto com outras pessoas brancas, quanto também entre os meus semelhantes, eu posso escolher isso. Então, foi o que eu escolhi. Eu me autodeclaro negra há muito tempo, desde que eu me entendo racialmente. Eu entrei na faculdade pelo ProUni, pela cota de pessoas negras, então... Arrepiei, mulher. Estudei em escola pública? Estudei em escola pública. Escola filantrópica e pública. Me conta toda essa história. De onde que tu vem, Ingrid? Pronto. Eu venho de uma família bem pobre. A gente, ainda hoje, né? Moro, assim, num bairro bastante periférico. E minha mãe sempre me ensinou muito que para você vencer na vida, você tem que estudar, né? Ela não teve muitas oportunidades, nem o meu pai. Mas ela sempre me incentivou muito ao estudo. Então, assim, a gente não tinha as viagens para a praia. Fui conhecer a praia, acho que já tinha, o quê? Uns 15 anos. Sendo que nós moramos num estado que tem um litoral muito bonito. Mas a gente não tinha essa oportunidade porque minha mãe investiu o quê? Em bons estudos. Bem rapidinho. Sua família é de Teresina ou do interior do Piauí? De Teresina. Somos de Teresina. Minha mãe é cearense, meu pai é piauiense, né? Mas eles se conheceram aqui em Teresina. Nasceu essa princesa aqui. E aí, a gente vem desse lugar de bastante... Não vou dizer miséria, porque seria errado falar em termos de miséria, mas viemos realmente da pobreza, da dificuldade de ter suprimentos. Só que minha mãe sempre batalhou muito. Ela também é concursada, mas o concurso da área dela, o concurso que há 12 anos, ela não tem nenhum aumento de salário. Então, criar duas filhas, mulheres, era um desafio para ela e para meu pai. Então, eu sempre fui muito focada em estudar. Estudar, estudar, estudar. Então, estudei escola pública, né? Eu chamo de pública, mas é uma escola filantrópica. Paga por um banco. Não vamos fazer a divulgação, né? O Merchan aí, mas enfim. É uma escola filantrópica. E passei a minha vida inteira nesta escola. Então, quando o Prouni surgiu, eu já tinha o direito de concorrer ao Prouni. E eu já me autodeclarava negra. Eu comecei a compreender as questões raciais com as aulas de história, lá para mais ou menos a oitava séria. E aí, eu fui entender o meu lugar de fala. Por que que alguns preconceitos já existiam comigo? Por que que em alguns lugares eu era vista de forma estranha? Por que que algumas pessoas não me consideravam da mesma forma? E aí, eu fui entender esse lugar. E aí, eu entrei na faculdade, no final do ensino médio, né? Terminei o ensino médio. Entrei na faculdade pelo Prouni, por cotas raciais. E mantive a minha faculdade inteira, né? 100% paga pelo programa Universidade para Todos. Fiz faculdade particular na época. E, assim, eu sou completamente grata à lei de cotas. Se tem uma pessoa que defende essa lei, sou eu. porque na minha sala de, né? No primeiro período, tinha 50 alunos. Eu acho que tinha eu e mais uma pessoa negra, né? Então, e eu era a única negra das cotas, né? Das cotas do Prouni. Então, eu olhava... E por muitos anos foi assim. Eu olhava ao redor e eu dizia, nossa, eu estou aqui num lugar privilegiado, né? Porque eu estou com essas pessoas estudando a mesma coisa, vendo as mesmas aulas. E talvez tendo que me empenhar muito mais para manter, né? Porque a bolsa não é mantida aleatoriamente. Você tem que tirar boas notas. Você não pode reprovar muitas vezes, né? Tem uma taxa, que eu não lembro muito bem como é que era, mas tem um nível, né? Que você pode sustentar. Você é sempre reavaliado. Todo semestre você tem que assinar, né? Que você está ali comparecendo, que você está ali produzindo. E eu levava isso muito a sério. Então, assim, qualquer possibilidade de nota baixa ou de alguma dificuldade eu já ficava assustado porque eu pensava, eu não posso perder isso aqui. Isso aqui é uma oportunidade na minha vida. Então, é desse lugar que eu venho. Sofreu algum preconceito na faculdade por ser do ProUni? Algumas piadas. Já ouvi algumas piadas. Assim, de brincadeira, de tipo, ah, graças a Deus o ProUni, né? Assim, coisas mais... Eu sentia, né? Isso, eu trabalhei muito em terapia. Eu também sou muito a favor da terapia. Mas eu sentia algumas leves diferenças no nível da cobrança. Porque parecia que... Não para a minha rede de amigos próximos, não para isso, mas parecia que para algumas pessoas eu tinha que fazer valer essa bolsa, sabe? Essa grande oportunidade que me deram. Não que eu não fizesse valer, muito pelo contrário. Eu acho que eu sempre fui muito empenhada. Acho que empenhada até num nível mesmo maior do que necessitava. Tanto que eu fui laureada no final do curso, né? Porque realmente eu levava aquilo tão a sério que, assim, era fazer parte da minha vida. A psicologia consumiu a minha vida desde que eu entrei na faculdade. Eu não imaginava que eu fosse me arrepiar tanto em cinco minutos de entrevista, dez minutos de entrevista, meu Deus do céu. Tu é o retrato de política afirmativa no Brasil, de que dá certo. Tu passou num gigantesco concurso, um dos maiores do Brasil, uma prova que todo mundo ainda diz que foi uma das mais difíceis. Eu acho que não foi uma das mais difíceis, foi uma das mais cansativas. Tu passou no primeiro concurso. Isso mostra que... Para onde deu certo? Isso mostra que a sua garra em estudar, etc., etc., deu certo. E que a política de cotas dentro do serviço público para concurso também dá certo. Eu não tenho o que falar. Eu acho que o resultado está aqui do meu lado, gente. É a Ingrid. E, daqui a dez anos, vamos entrevistá-la de novo para mostrar isso. Moldou bastante a sua personalidade, esse processo? Muito. Ou não? Ou, tipo, caramba, eu sou que nem meus colegas de faculdade. Muito. O processo, no caso, da faculdade ou do concurso? O seu histórico de vida, de sair um pouco mais de trás para conseguir chegar no mesmo lugar que eles e agora ultrapassar. Você está no 0,1% da psicologia que está ali no topo da pirâmide. Mudou muito. Eu sempre tive muito essa base dos meus pais. Estude. Porque a coisa é muito cultural. Para pobre, é só na base do estudo. Eu escutava muito isso desde pequena. Para pobre, é só na base do estudo. E eu olhava para a minha família. Minha mãe é a única conquistada. Minha mãe é policial militar. Minha mãe é a única conquistada, mas numa dificuldade muito grande. Todas as questões burocráticas mesmo. Então, eu olhava para a minha família como um todo e eu via que, se a gente quisesse mudar de vida, alguém ia ter que agir. E eu sentia que, pelo investimento que me foi dado, dos meus pais, de acreditar tanto, sabe? Das pequenas coisas, de botar o dinheiro todo mês para botar o passe, para eu pegar o ônibus, sabe? Eu passei a faculdade inteira andando de ônibus. Não que isso seja também um grande problema, mas, assim, eu vivi coisas na faculdade que eu acho que me motivaram muito a querer vencer, sabe? Estar lá na parada, esperando o ônibus, o ônibus passar direto, levar a enxurrada nas chuvas. Todo período de chuvas eu já ficava esmorecida. Eu ficava pensando, qual vai ser o carro que vai me dar uma enxurrada dessa vez? E sempre acontecia dessas. Assim, até agora eu me emocionei também. Mas de ver, assim, as pessoas alcançando lugares que eu pensava, poxa, eu também quero estar aqui. Se eu cheguei na faculdade, por que eu não posso chegar mais? Olhava meus professores e eu ficava encantada. Tanto que eu fiz o mestrado depois que eu saí da faculdade. Tanto o quê? Desculpe. Eu fiz o mestrado depois que eu saí da faculdade. Estou terminando agora o mestrado. Tomei a loucura na minha cabeça de terminar a minha dissertação estudando para o TJ. Pronto. Ah, deu certo. A Italina está em dia? Não tomo. Não tomo. Não tome. Está dando certo. Não tome, por favor. Ingrid, eu acho legal a gente começar a conversar por essa parte de cotas. Porque recentemente a gente passou por um problema aqui dentro do Psicologia Nova com alguns alunos que instituíram... Isso acontece em toda profissão, gente. Na área do direito, na área da enfermagem, na área da pedagogia. A Ingrid não sabe disso. Estou contando para ela agora em primeira mão. E estou contando para vocês também. Alguns alunos criaram um tribunal racial. E aí eles começaram a pegar alguns professores nossos do Psicologia Nova e entrevistas nossas de alunos do Psicologia Nova para dizer que essa pessoa é negra, essa pessoa não é. Na cabeça dessas pessoas que deviam estar estudando para concurso, isso pareceu um direito deles. E aí o que a Ingrid está trazendo aqui é... Cara, ser negro no Brasil é uma outra história. Tem uma outra situação. Tem lei para isso. Tem uma etérea identificação. Passou na etérea identificação? Acabou. E ela falou ainda que abarca negros e pardos. Você não precisa entrar numa escala cromática para estar dizendo... Meu Deus do céu, isso aqui é falsidade ideológica. Acusaram professores nossos e colegas, alunos nossos que passaram de falsidade ideológica. O sujeito, ao invés de estudar, está lá preocupado para encontrar culpados pelo próprio fracasso. Não dá, gente. Se você é um desses sujeitos, por favor, muda a cabeça. Muda a cabeça, de verdade. O jogo é esse. Dá, dá certo. Está aqui a Ingrid do nosso lado. Que passou no primeiro concurso. Isso é mind-blowing. Porque no último concurso foi a mesma coisa com a Laíla. Por que você passou... Eu não vou perguntar como, não. Como eu pergunto depois. Por que você passou no primeiro concurso? Essa é a exceção. Professor, eu acho que... Eu acredito em coisas que vão além, sabe? Que transcendem a nossa capacidade humana de entender. Eu sempre fui a pessoa que dizia que eu não iria fazer concurso. Sempre. Eu sempre dizia. Eu não vou fazer concurso. Porque eu sempre fui muito apaixonada pela área clínica. E aí eu pensava. Ah, eu vou me dar bem na clínica. Você já está botando o dedo. Estou de boa. Pode falar. E, de fato, quando eu saí da faculdade, eu pensei em duas estratégias. Eu sempre quis ser professora. E sou professora. Mas... Olha, vem aí a vaga. Eu sempre quis ser professora. Então, eu pensei. Eu vou fazer o mestrado. Só que eu pensei. Como que eu vou me sustentar no mestrado? Porque uma coisa é eu estar fazendo para a Uni aqui na minha cidade. Enfim, eu tenho o amparo dos meus pais. Como que eu vou fazer o mestrado em outro lugar? Porque aqui no Piauí só tem mestrado em Parnaíba. Ainda assim, era em outro lugar. E eu lembro muito bem de dar conversa que eu tive com meus pais. Ele dizendo. Filha, a gente não tem condição. Se você conseguir bolsa, bem. Se você não conseguir... Não sei o que a gente faz. E aí, por causa disso, eu fiz também o seletivo da residência. Que era uma residência daqui. Não era ainda o Enari. Era a residência daqui, de fato, de Teresina. Numa residência de um hospital estadual. E aí, eu passei nos dois. Na mesma semana. Na mesma semana, eu tive o resultado tanto da residência quanto do mestrado. E aí, lá vai para a terapia. O que eu vou fazer agora? E eu decidi arriscar tudo no mestrado. Eu disse. Não, não sei o que vai dar certo. Eu trabalho de garçonete, de garido, o que quiser. Faço, cuido de menino, o que quiser. Mas eu vou para lá. Era para São Luís, né? Para a UFMA. Universidade Federal do Maranhão. E aí, o que aconteceu? A pandemia. Aí, teve a pandemia. E todo o meu mestrado, todas as cadeiras que eu paguei até agora no mestrado, todas foram remotas. Então, obviamente, eu não estou romantizando que a pandemia foi boa. Muito pelo contrário. A pandemia, eu perdi o amor da minha vida, que é meu avô. Meu avô já me chamava de doutora sem eu ser nem mestre. Então, assim, a pandemia foi muito dolorosa. Mas nesse quesito, né? Academicamente falando, foi muito importante porque eu consegui me manter no mestrado sem precisar sair de Teresina para ir a São Luís, que era o maior medo da minha vida. Então, eu consegui pagar todas as cadeiras. E aí, agora, em junho, maio para junho, que veio o edital do TJ. E como eu disse, eu sempre fui a pessoa que eu não ia estudar para concurso. Mas tem até um meme, né? Nossa, será que a Juliette já recebeu o edital do TJ Piauí? Porque os familiares mandam, né? Quando vem grandes concursos, os familiares mandam. E na época do TJ, eu me impressionei porque todo mundo estava mandando o tempo todo. E eu sempre fui de ler. Nunca escolhi fazer, mas eu sempre fui de ler. E aí, eu disse, deixa eu ler aqui. E eu fui ler. E quando eu vi o salário, não tem como você não se impactar com o salário. Não tem. Não vou ser preso só de dizer Nossa, foi outro... Não, o salário me... Foi a primeira coisa que me impactou. Quanto? Porque nós... Pode falar, Brusa. Quanto que é o salário? 10.062 reais com tudo, né? Com remuneração e benefícios. O vencimento e os seus benefícios. Auxilio Alimentação, Auxilio Saúde, dá isso. 10.068 reais. E aí, quando eu vi esse salário, eu disse assim, nossa... Porque nós, principalmente aqui no nosso estado, nós estamos chegando de concursos que o profissional de psicologia chamando para trabalhar 40 horas a 2.000 reais. Isso sem tirar, né? As questões contratuais lá, enfim. Então, foi o primeiro concurso em que eu vi que, de alguma forma, valia a pena. E aí, eu fui... Passei três dias. Eu disse que eu me daria três dias para pensar. E aí, eu conversei só com duas pessoas. E comecei a pesquisar sobre psicologia jurídica, sobre psicólogo no TJ. E eu achei bacana. Eu estou na clínica há dois anos e meio. E uma coisa que eu sempre trouxe para mim é que a minha profissão não ia servir só para eu receber algum dinheiro. E se eu recebesse algum dinheiro e eu não impactasse a vida de alguém, então, nada estava feito. Por isso que eu fui para a clínica. Eu trabalho na clínica desde que eu me formei. E continuo atuando na clínica. E aí, eu pensei, cara, o psicólogo no TJ é alguém importante. É alguém que trabalha ali com o vulnerável. Alguém que trabalha ali com a pessoa que, muitas vezes, está nas piores condições de vida. Em processos familiares extremamente dificultosos. Eu disse, ah, vou tentar. Só que eu não sabia o que era estudar para concurso. Eu, na verdade, eu sempre tive o meu método de estudo próprio para a faculdade, para a mestrada. Então, eu sentei. E aí, foi aí que eu já conheci o Psicologia Nova, né? Porque eu tinha algumas pessoas próximas que já tinham feito o curso, já tinham me falado muito bem. Aí, é tão, assim, engraçado, porque quando eu fui fazer a inscrição no Psicologia Nova, você já tinha lançado o curso há 12 dias. Ou seja, eu estava atrasada para estudar o curso. Eu estava completamente atrasada. Tanto que eu lembro muito bem da imagem no meu notebook abrindo a plataforma e descendo a quantidade de aulas que já tinha. Já tinha, acho que, todas as primeiras aulas de ECA, de Estatuto da Criança e da Lei do Adolescente. Foi muita coisa. Foi muita coisa. Eu lembro que, assim que foi lançado, você já tinha colocado essas aulas e eu fiquei, caraca, o professor já avançou horrores. Eu estou aqui. Estou vendo aqui o curso. Enorme, não é? Teve até um caderno de questões no final. Gente do céu. Teve. E haja impressão. Deixei todo o meu pix na impressão do mercadinho para imprimir tudo isso. Mas foi super proveitoso. e quando eu decidi, eu decidi por estudar psicologia pela Psicologia Nova e estudar as outras matérias por um cursinho presencial aqui em Teresina. Porque eu penso assim, online, eu já trabalho online, estudar online por todas as matérias, eu acho que seria muito dificultoso para o meu processo mesmo de entendimento. Então, eu fui atrás dos cursinhos que abriram, porque como era um grande concurso, eu não sabia o quanto o TJ Piauí estava sendo esperado assim. Eu só soube realmente quando eu entrei nas coisas, quando eu comecei a me envolver. E abriram cursos em todas as plataformas de estudo aqui da cidade. E aí eu escolhi uma. E comecei. Eu ia para a clínica duas vezes na semana, fazia nos outros dias meus atendimentos remotos, tentava treinar, tentava estar na terapia. E dois dias na semana eu estava nos cursinhos presenciais e todos os outros dias eu estava na Psicologia Nova. Então, foi desse jeito que começou. Deu certo. É incomum o primeiro concurso, no primeiro concurso, passar e mais incomum ainda passar em primeiro lugar. Aí, dentro da lista que a gente falou. Eu não vou nem perguntar se você teve vontade de desistir, porque não deu tempo. Você passou efetivamente quantos meses estudando para essa prova? Efetivamente. Efetivamente. Três meses e oito dias. Eu contei direitinho. Como que você controlou os seus estudos? Professor, eu trabalho de forma autônoma na clínica. Eu trabalho de forma particular. Então, eu tenho algum nível de controle sobre isso. Eu sou minha secretária, eu sou minha contadora, eu sou a psicóloga, eu sou tudo. Então, eu decidi fechar minha agenda nesses três meses, não receber mais nenhum paciente, o que financeiramente foi muito difícil. Mas eu decidi. Fechei minha agenda. Os atendimentos remotos que eu fazia em dias separados, eu coloquei todos num dia só, para que eu não ficasse atendendo de forma quebrada. E aí, eu fiz um planejamento de horário. Então, terça-feira, eu estava atendendo de forma remota. Quarta-feira, eu estava atendendo de forma presencial. Sexta-feira, atendendo de forma presencial. Todo o resto de dia, eu dividia entre as matérias. Então, eu fui dando mais ênfase, obviamente, para a psicologia, pelo maior peso. E nos outros dias, à noite, eu estava em português, na sexta-feira e segunda-feira, eu estava em legislação específica, na aula, né? Claro que eu estudava também dentro da semana. E no fim de semana, eu decidi fazer um cursinho isolado para português. Porque quando eu fui estudar português de concurso, eu entendi que eu não sabia português. que eu posso falar bem, posso ter uma boa entonação, posso escrever muito bem lá no meu mestrado, mas eu só fui entender a parte gramatical, semântica, aquela coisa mesmo bem voraz quando eu entrei no cursinho. Quando eu comecei a fazer as questões, porque eu treinei muita prova, e eu ficava, nossa, como eu estou errando isso? Como que está acontecendo? Eu fui entender que eu não sabia português de concurso. Na verdade, não é o português de concurso, é o português correto, mas na cobrança do concurso. E aí, eu fiz isso, fiz dois cursinhos, na verdade, fiz dois isolados, e fiz o geral, de específica e português, e o isolado de psicologia nova. Qual foi a matéria mais difícil para você aprender? Mais difícil, eu diria, que foi legislação específica, porque é muita coisa, é muito desgastante, eram apenas, apenas não, vou falar apenas entre aspas, mas eram quatro documentos que caíram, era o regime, era a lei do próprio estatuto, a lei de organização judiciária, estou esquecendo mais um, mas eram quatro. E eram quatro, mas não eram assim pequenos, eram quatro documentos enormes, com questões que às vezes tiravam um não, ou botavam um sim, e aí você perdia a questão. E para quem é da psicologia, estudar legislação é muito difícil. Então, eu tive que tentar abstrair ao máximo, do que eu pudesse, dos cursos em si, e graças a Deus, eu tive um professor maravilhoso também de legislação, como também de português, fiz questão de agradecê-los quando eu passei, porque eles também foram essenciais, assim como o senhor foi essencial. Porque é muito difícil você aprender matérias do zero, como também de psicologia, psicologia não foi a mais difícil, mas foi muito desafiadora. Por exemplo, o ECA. Eu nunca tinha estudado o ECA lá na faculdade, numa disciplina, mas não foi nada a fundo, sabe? Não é a mesma coisa, né? O ECA para concurso é transcendental. Na faculdade, a gente vê de forma muito bonita, muito romantizada, vê pontos específicos. E eu estou vendo aqui que em psicologia caiu muita coisa. tipo, tu refez praticamente uma faculdade em três meses. A gente está falando aqui, só para vocês entenderem, muita coisa sobre direitos humanos, direitos fundamentais de criança e adolescente, medidas sócio-educativas. A segunda aula foi sobre desenvolvimento, família também, inter-relações familiares. Terceira aula, dependência química, violência, abordagem sistêmica no conflito familiar, diferença de papéis, gêneros, poder social, estereótipos. Aliás, esse tópico é um tópico que tem caído mais nas bancas recentemente. Não há uma lei para isso, mas tem entrado isso, tem sido uma coisa boa. Quarta aula, teorias da personalidade. Tu viu tudo de personalidade, tudo. Psicopatologia. Perícia na aula de número 5, na aula 6, entrevista, avaliação psicológica, na aula 7, o que todo mundo odeia organizacional. Se estudou organizacional, passando na sua prova. E na aula 8 também, mais um pouquinho de organizacional. É inacreditável o feito que você conseguiu, a proeza. Porque tu acumulou matéria, como é que... Como é que era a sua rotina? Eu fiz assim, como eu lhe falei, você já tinha 12 dias que você tinha postado as matérias. Então, eu primeiro fui me informar com o Batman. Mas sei lá, porque eu queria entender um pouco do que era o cronograma, da psicologia nova, qual era o nível de organização que eu teria que ter para não ficar acumulando. E aí, eu fui entendendo que era semanal. Tanto que eu olhava, geralmente, acho que era os domingos ou era a segunda noite que saiam os novos PDFs, saiam as novas aulas e saiam, tipo, sete de uma vez. Eu fiquei, minha nossa. Então, eu fui entendendo, primeiro, a metodologia de vocês para eu entender como é que eu ia me encaixar. Então, eu comecei a me organizar para assistir cerca de duas a três aulas por dia e fazer questões dessas aulas dois, três dias depois. Porque eu sentia que se eu fizesse no dia, seria lindo, seria perfeito. Eu ia estar lá fechando todas as questões porque eu tinha acabado de ver o assunto. Mas se eu desse uma pausa para a minha mente e bebesse de outras fontes e fosse trabalhar, eu entenderia como é que estava realmente o meu nível. Então, eu estudava psicologia todos os dias. As outras matérias, eu não estudei todos os dias. Porque eu entendi que o peso iria me levar muito mais longe, né? O peso da psicologia iria me levar muito mais longe, não desconsiderando as outras. Então, eu reajustei os meus horários na clínica e comecei também a reajustar meu horário de sono. Eu estava num momento de higiene do sono. Assim que esse concurso abriu, eu estava tentando melhorar o meu sono porque eu estava dormindo três, quatro horas da manhã e não conseguindo dormir e acordar cedo. Então, comecei a cada dia mais tentar dormir mais cedo, dormir mais cedo, tanto que deu certo. Hoje, nove horas da noite eu já estou caindo de sono. Viu, velho? Virei. Virei a velha. Ontem eu fui sair para comemorar e deu nove horas e eu já estava arrependida de ter chamado as pessoas para sair porque eu estava muito, muito sono. Mas eu reajustei dessa forma e aí eu tentava ao máximo não chegar no sábado, que era o dia que eu estipulava para ter terminado tudo, com acúmulos de uma matéria. Por exemplo, Psicologia do Desenvolvimento que eu lembro que teve muita aula. Eu fui tentando estudar e aí eu vi alguma coisinha no YouTube, às vezes, para melhorar o meu entendimento daquilo, porque sempre, acho que suas aulas sempre foram muito bem colocadas. Mas como aquilo era novo para mim em partes, às vezes, eu tinha que ir em outras fontes para melhorar o meu entendimento. Às vezes, uma questão de termo e tudo mais. Teve algumas coisas que, para mim, eu nunca tinha visto nem na faculdade. Ou seja, coisas que realmente eu estava aprendendo ali pela primeira vez, não trazendo nada em relação ao meu ensino na faculdade, muito pelo contrário. mas questões que eu acho que realmente vão passando, enfim, de cronogramas e ementas. E aí, eu fazia isso no sábado. Assim, na minha meta pessoal, eu tinha que ter batido tudo e tinha que ter feito no mínimo aí 50, 100 questões. E os cadernos de questões para mim foram essenciais. Acho que aquilo ali foi... O boom do Psicologia Nova para mim foram os cadernos de questões e os comentados. porque você fazia a questão e depois você entendia qual era o teu erro naquela questão. Se era uma falha de entendimento, se era uma falha de saber, se você não sabia de fato ali sobre aquela matéria, se era uma falta de atenção de alguma partícula que estava ali naquela alternativa. Tanto é que eu já fui para a prova muito treinada em relação a isso. O que eu perdi na prova de questão de psicologia foi talvez o nervosismo. tanto que eu lembro muito de uma questão, professor, que eu disse assim, meu Deus, se eu comentasse essa questão com o professor Wallace eu acho que ele me bateria. Que dizia que... Era inclusive uma questão do ECA. Que ela estava perfeita e aí ela falava assim sobre o direito da família. E na verdade o direito é a criança e o adolescente. Mas ela estava tão perfeita na primeira parte que eu marquei ela. E aí só depois eu fui me tocar, né? Que a proteção, o direito é a criança e o adolescente. A família não é o centro. A detentora do direito. E decã? E decã? Estava perfeita a alternativa só para me bajular que estava perfeita. Mas acho que foi essencial aquele caderno de questão. Foi essencial os comentários porque eu achava os comentários muito pertinentes porque não eram somente comentários da fonte de vozes da minha cabeça, né? O senhor tentava ir lá na fonte do artigo que possivelmente foi retirada aquela questão, né? pela banca e achei isso muito legal. Isso inclusive me deixou um pouco mais competitiva para olhar a prova, sabe? Tanto que eu sempre fui muito de pesquisar questões. Lá na faculdade eu já pesquisava muito questões e a última questão da minha prova foi uma última questão de uma prova da FGV. E eu descobri pesquisando. Tentei entrar com recurso, a banca não aceitou, mas tudo bem. Mas eu sabia, né? Assim, vamos dizer, eu estava competitiva feroz nisso. Caraca, caraca. Tenho muito orgulho de você. Quando que você acha que vai ser chamada? É nesse ano ainda. É, a previsão é esse ano ainda. Eu quero que você mande foto assinando lá o termo de posse direitinho para a gente poder publicar. Tenho muito orgulho disso tudo. Tu tem a experiência da tua mãe que é servidora pública, etc, etc. E tu sabe que o serviço público não é um paraíso. Você vai ter novos problemas agora. Com uma grande remuneração, uma grande posição, grande status, você vai ter grandes responsabilidades. Pelo que você já conheceu e conversou, já deve ter conversado com alguém lá de dentro também. Conversou? Só com a Laíla. Aliás, perdão, com a Laíla e com outra. Ótimo. O que você acha que te espera? Eu acho que muita responsabilidade, né? Como o senhor falou. E acho que questões de muita vulnerabilidade social, né? Porque o psicólogo do tribunal, ele trabalha com a mediação, ele trabalha com famílias muitas vezes em sofrimento. Isso é algo que me despertou muita atenção lá na faculdade, mas a gente vai enveredando para outros rumos, né? Então, acho que me espera muito isso, né? Esse trabalho com a família, um trabalho até em algum nível comunitário, porque as pessoas pensam erroneamente que o psicólogo, porque é do TJ, fica só dentro de uma salinha no bem bom, né? Não percorre a comunidade e o trabalho do psicólogo do TJ, ele abrange qualquer nível de extrato social. Então, penso que também vou me deparar com algumas questões de muito sofrimento, e espero poder contribuir. Estou muito, muito, muito feliz com essa oportunidade. Espero que a nomeação venha logo aí para botar esse trabalho em jogo. Fechar logo 2022. Acabou. 2023, nova vida. Tu vai trabalhar também numa interinstitucionalidade muito grande, né? O pessoal do TJ. Eu não sei se a Laila chegou a falar sobre isso na entrevista, mas tem uma interseção grande com defensoria, ministério público, com advogados, etc., etc. E eu vejo o papel do psicólogo cada vez maior dentro dos tribunais. A gente está vendo essa valorização nas últimas décadas. Fundamental para o progresso da justiça no Brasil. Eu acho que... Fale com o Laila, se Laila não te adotou ainda eu estou nomeando agora a Laila como sendo sua mentora, sua tutora. Segue ela. Ela é sucesso. A gente já se segue no Instagram. Até mandei para ela o resultado preliminar, porque o resultado preliminar saiu no dia 11 de outubro. É, 11 de outubro. E eu guardei a informação, né? Assim, até lá, porque eu queria passar pela banca. O meu medo era eu passar pela banca e a banca me indeferir. E aí o sonho morrer muito cedo. Mas foi ontem que saiu, de fato, o resultado final. Então, a Laila está lá comigo. Comemora com ela também. Acabou? Acabou? É uma estrela que brilha e que orienta. Assim como você, nessa entrevista vai orientar mais pessoas e vai brilhar também. Eu acho que o exemplo de quem está sendo entrevistado aqui, independente de ter assumido ou não ainda o cargo, né? Claro que a gente vê algumas pouquinhas diferenças ali. É justamente esse brilho nos olhos que vocês veem aqui do lado. As políticas afirmativas mudaram a vida da Lorena. As partes cotas no concurso público também. Entrar no concurso público mudou a vida dela. Vai mudar. Vai mudar a vida da família dela. Ela vai ganhar novas responsabilidades. Gente, é um poder que nós não estudamos na faculdade. O poder de um servidor público na área da psicologia afeta incontáveis pessoas. É o poder que muda o Brasil. É o poder que muda comunidades, muda famílias, muda políticas. Dá muito trabalho. Então, a Lorena já sabe que às vezes vai ter que ter paciência em algumas situações. Vai ter que aceitar a realidade como ela é às vezes. Mas é gradual. Não tem salto aí de qualidade, não. A mudança toda é gradual. Lorena, vamos encaminhar nossa entrevista para a parte final. Qual o seu Instagram? É arroba Lorena Lima Psi. Deixa eu anotar aqui. Bem facinho de achar. Lorena Lima Psi. Lima Psi. Maravilha, gente. Eu estou sempre lá. O Instagram dela é esse daqui, arroba Lorena Lima Psi. Quem quiser trocar uma ideia com ela, fica bem à vontade. Ela está aqui carinhosamente falando um pouco da própria história e também se colocando à disposição. Sei lá, em 2023 você trocar uma ideia com ela, em 2050? por prazo indeterminado. Lorena, que recado final que você deixa para aquela pessoa que está nos assistindo e que está sendo tão mastigada pelo Brasil de um modo geral por medos reais e às vezes medos politicamente colocados na cabeça que às vezes não tem dinheiro, não tem condições. Que recado que você deixa para essa pessoa? que está sendo está dentro de um açougue humano. Sim, acho que estamos em tempos muito difíceis, né? Tempos de muitas raivas, muitos muito ódio, né? E acho que a gente precisa se fortalecer sempre. Eu acho que eu não teria passado nesse concurso se eu não estivesse tão fortalecida comigo mesma. Nem falo só questão emocional mesmo, até questão espiritual, enfim, cada um dos seus credos de estarmos fortalecidos porque os tempos são difíceis e essa massa, né? Já dizia Freud na psicologia das massas, a forma como as pessoas no coletivo têm atuado envolve o nosso emocional também individual. Então, que a gente se fortaleça, né? Que ninguém deixe de acreditar nos próprios sonhos. Eu falo assim, eu lembro que uma amiga minha, eu fui comentar com ela, nossa, eu passei estudando três meses, ela fala, você não estudou três meses, você estudou desde o momento que você entrou na faculdade, só que em três meses você teve um foco, né? E aí algumas vezes as pessoas nos desmerecem, né? Poxa, só três meses, já passou, foi sorte, né? Ouvi uma pessoa dizendo, que sorte que você teve. E eu fiquei, cara, não, sorte não. Também não é, eu posso me entender que foi cedo, mas eu não vou dizer que foi sorte. Eu dividi o curso do Psicologia Nova em dez vezes. Pode ser que eu seja nomeada pagando o curso, mais, assim, deixar de lado, né? Os preconceitos, os julgamentos das pessoas e investir no seu sonho. E às vezes mesmo não falar para ninguém. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava estudando para esse concurso. Primeiro porque eu tinha completa certeza de que eu não passaria. Logo, a gente escuta muito, ninguém passa no primeiro concurso. Eu falo isso, eu falo isso. Sim, mas eu acho que isso também é uma compreensão normal, eu entendo completamente. Eu só não queria sentir a sensação de cobrança. Então, por eu não querer sentir essa sensação, eu não falava para ninguém. Só as pessoas mais próximas sabiam, até porque eu tinha que me deslocar. Então, acho que algumas vezes a gente precisa viver algumas coisas no individual para que depois as coisas possam ir para o real, para fora, para o externo. Então, que vocês não deixem de acreditar nos sonhos de vocês. Pode ser em três meses, pode ser em um mês, pode ser em três anos, em dez anos, mas vem, né? Podem ser várias reprovações, pode ser nenhuma reprovação, mas acho que o importante é a gente encontrar o nosso lugar de ser, o nosso método de ser. Eu falei algumas coisas que eu fiz aqui em questão de estudo, mas isso pode ser a minha realidade, pode não ser a realidade de quem vai ver essa live. E tudo bem, cada um encontra o seu modo de ser. Eu lembro que eu via muita gente que estudava por flashcard, e eu tentei fazer flashcard, mas foi estudando que eu entendi que eu não conseguia fazer flashcard, e tudo bem. E aí eu lembro que eu comecei a gravar áudio para mim mesma, explicando a sua aula com as minhas palavras. E eu começava a escutar esses áudios quando eu estava no Uber, quando eu estava entre um atendimento ou outro, mas isso é uma coisa minha, eu pensei nisso, e outras pessoas também podem ter pensado, claro, mas o que eu quero dizer é que cada um encontra o seu método também, a gente às vezes acaba se influenciando muito pelas outras pessoas, então que cada um encontra o seu método no seu tempo. Às vezes você passa para o concurso que você não queria, mas você passa, isso já é alguma coisa também, já é um sinal. Então que cada um encontra o seu lugar de ser, a sua forma de estar, né, em vista, porque uma hora o retorno vem. Galera, eu passei dez concursos, eu fui reprovado em dez concursos para ter a cabeça que a Lorena tem agora. Vocês têm noção? Realmente, se a gente pensar, pô, foram só três meses e tal, tem um trabalho anterior aí, principalmente para ter um equilíbrio emocional e ter uma cabeça boa para isso. Muita higiene cognitiva em todo esse processo. Não é fácil, não é fácil. Parabenizo mais uma vez, Lorena, pela sua história, muito bonita, muito bacana, certamente vai inspirar muitas pessoas e é um compromisso. Daqui a dez anos eu vou entrar em contato com você de novo para a gente falar um pouco do que o TJ Piauí ganhou com a servidora Lorena Lima lá. Tá bom, você pode deixar. No que eu puder ajudar, estamos aqui. A missão é grande. Um abraço, minha querida. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. E talvez a próxima entrevista seja a sua aqui dentro do Psicologia Nova. Escreve aqui embaixo qual concurso você quer ser aprovado e principalmente, será que você está pronto para assumir um cargo público? Às vezes eu brinco dizendo que a gente faz tanto concurso, não o caso aqui da Lorena que ela fez, deu certo no primeiro pelo esforço grande que ela fez, obviamente, mas às vezes a gente faz tanto concurso e aí quer passar num concurso e não passa e passa num outro e é o concurso que nos escolhe. Pode ser que isso aconteça com você. Talvez no seu próximo concurso não dê certo, mas no outro você alcança a sua realização, o seu significado dentro do serviço público. Escreve aqui embaixo qual seu próximo concurso, não esqueça de nos seguir também nas redes sociais e aqui é o Psicologia Nova. A gente trabalha para caramba e mostra o resultado. Grande abraço, fica com Deus e te vejo nas próximas entrevistas. Quem sabe a sua. Tchau. 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 Obrigado.